Diz quem me ama quando vem Mas quando acorda se esquece Desse amor Não acabou O carnaval é muito legal na rua, adota muito importante pra mim, noitada é um álbum que me remete com muita festa também. Além de ser uma atmosfera mais noturna e carnaval ser essa coisa mais diurnoturna, Eu acho que dá pra fazer uma mistura bem legal e a gente pensou em trazer essa noitada mais pro carnaval Pra gente já explorar tudo que a gente tem como se fosse uma prévia pra mostrar o que vem por aí. Eu já sou muito fã de Tchelinho, de Canalha, tem Miss Carol, tem Anitta, tem os meninos e outros produtores também Mas eu quis trazer algo diferente, fazer um contraponto mesmo com o meu último trabalho, que foi o Batidão Que foi um álbum totalmente solo, que foi um álbum totalmente onde eu resgatei a minha adolescência E agora trazer o que eu sinto agora, né? Eu não paguei pra não fazer nada, mas eu acho que isso é muito legal porque eu amo muito ela Ela tá num momento, eu acho, da carreira dela e eu acho ela tão generosa de poder dividir esse momento comigo E com os outros amigos que ela tem E eu sou muito bonita de casa em todas as plataformas e no Spotify, é muito legal Música